É que ela tá na indecisa, eita que mina perversa Se é Raul de Franja, ou os maloca de Zeca Mas a verdade é uma só, tu sabe quem representa Que a pegada dos maloca é muito mais violência Vai, bota a xereca pra jogo, vem na saliência Que capuz cria de Zeca, baba gostoso, baba gostoso, baba gostoso na ponta da benga Eles bancam o peão todo, mas é eu que levo embora Continua empancando, que é o que tá com a pirota Continua empancando, que é o que tá com a pirota Ei seus otários, tempero sazão Sabe que nós é maloca e come todos bucetão Sabe que nós é maloca e come todos bucetão É que ela tá na indecisa, eita que mina perversa Se é Raul de Franja, ou os maloca de Zeca Mas a verdade é uma só, tu sabe quem representa Que a pegada dos maloca é muito mais violência Vai, bota a xereca pra jogo, vem na saliência Que capuz cria de Zeca, baba gostoso, baba gostoso, baba gostoso na ponta da benga Eles bancam o peão todo, mas é eu que levo embora Continua empancando, que é o que tá com a pirota Ei seus otários, tempero sazão Sabe que nós é maloca e come todos bucetão Sabe que nós é maloca e come todos bucetão Esse é o que não foi Um pra buquita, um pra buquita Ah, 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 ah Um pra buquita